Fala rapaziada, depois de um mês, pouco mais de um mês sem vídeo Voltando ó, vou voltar a gravar vídeo de vocês É, arrumei uma viajadinha, carreguei aqui em Jundiaí E tô indo pro tal da Seropédica no RJ Tamo aqui, acabando de sair de Itatiba, pegando a Dom Pedro aqui Rasgar até a Dutra ali, chegar ali no Seropédica Falta 400km, pré-horário de previsto chegado, umas duas horas aí Na hora que eu parar almoçar, eu já imprimo os manifestos já Tamo bem levinho, tamo com 80kg E o chicote vai estralando, eu vou mostrando pra vocês no decorrer da viajada aí, fechou? Matar a saudade um pouquinho da estrada aí, o carro tá no grau Vamos se botar ali pro Rio de Janeiro E às vezes vocês vão perguntar nos comentários aí Como é que eu arrumei o frete Com indicação de um amigo Marcinho, os abençoem, salvou hein Eu tava agoniado, queria viajar Entendeu? A Ney vai mostrando o decorrer da viajada aí Acabei de pegar a Dom Fazeada Nazaré Essas bandas aqui eu conheço tudo hein Falta 346 Essas bandas pra esses lados aqui eu conheço O lado esquerdo aqui é tudo eu que faço Esse sítio dos lados esquerdo aqui, direito Eu e um colega meu Na Avon Aí tamo aí, passando as represaiadas aí Eu vou até Igaratar ali fazendo entrega da Avon, aí eu volto Só que hoje nós vai mais além Botei esse aí Chegou os adesivos meus rapaziada Ó Quem trombar eu Dá um sal Bora que bora É pra ficar um pingo preto na tela do vídeo aí Porque meu celular A câmera tá meio Ficando meio zoada Mas vai assim mesmo É o que tá tendo Aí tamo se botando aqui pro dado RJ Aí rapaziada Aqui eu faço tudo hein Eita pressão Aqui quem domina é eu Igaratar Faço entrega da Avon aqui Eu venho até aqui Faço umas 15, 20 entregas aqui E volto pra trás Faço algumas desse lado direito aqui também O duro é voltando os sítios em Nazaré ali Tem um bairro que chama Pião em Piracaia Aí é B.O. hein Ó a Fiorininha Com gás Nada quem usa gás Nada contra Mas eu não boto no meu carro Se um dia eu chegar no nível De precisar botar gás Pra ganhar dinheiro Aqui ó Nessa caixa d'água Eu tinha uma entrega Tá vendo essa rua aqui ó Tinha uma entrega aí Mas parou de vir O dia que eu chegar nesse nível Eu não Vendo o carro E vou gastar outra coisa Você tá doido O bagulho é bom É bom Mas quando começa A manutenção Estoura tudo o motor O motor trabalha a seco Eu não gosto Se você usa E acha bom Se é bom pra você Beleza Eu não tenho vontade De pôr esse trem não Mas ali pra frente Eu vou mostrar pra vocês Onde eu faço a entrega Fazia né Que parou de vir também Peça num lugar longe E aqui é tudo Na beira da represa Tudo na beira da represa E eu vou parar ali No Dom Pedro Na parecida ali Almoçar Imprimir o manifesto Termina aqui Se jogar Vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês Aonde é a entrega Que eu fazia Ela é a minha entrega Mais longe Pra vocês Tão a base Eu abasteci Em Cabreú Já andei 127 quilômetros Abasteci E zerei Lá em Cabreú Vamos ver Se eu consigo Mostrar pra vocês Eu acho Que é nessa Nessa Não Aqui não tem nada É na próxima Pensa numa Entrega longe Ninguém merece não Aí tão vindo aí Ó Noventinha Sem Vou ver se eu mostro pra vocês Pensa num B Lá Naquelas casas Lá Cê é doido Entrava aqui Entrava aqui Andava uns 5 quilômetros De terra Entrava ali Vem aí Cê tá doido Entrega a bucha Da bichinha Rapaziada Acabei de almoçar Acabei de comer a marmita Abasteci de novo Falta 200 quilômetros Tá faltando Ó Já rodei 242 Falta 200 pra chegar Vamos que vamos Se botando aí de novo Se Deus quiser Até umas 3 horas A gente tá lá Parecido do norte Parei aqui no Dom Pedro Aqui Imprimiu Manifesto E agora é só Coritar aqui Rapaziada Graças a Deus aí Dando a viajadinha Pra matar a saudade Quem sabe agora Nós não faz Nós não faz mais Mais trampinha assim De vez em quando Chama É nóis rapaziada Vamos Vamos falar Vamos falar Eu tô agoniado Eu quero viajar Colocar zero Pra não engordar Chama Só porque o carro Tava limpinho Pneu pretinho Passado Garou chover E é de verão Tá Que beleza Tá limpinho Meu céu Garou chover Moçada Do nada Aí já vai parar Já é só Pra tirar o talento Aí depois Nós dá uma meia sola De novo Nós é ruim Enfim Vai Aí rapaziada Pega a vista Que lugar bonito Ó Cê tá doido Motorista Rapaziada Posto fiscal Vamos entregar a nota O conhecimento As coisas aradas Aqui pro cara E amassou essa bosta E tocar-lhe o barco Cê tá doido Rapaziada Agora ficou bom Caramba Passei resende Travou Veio Tá esse doidinho No meio da rua Aqui ó Tem que tá mais mamado Que o Batman E travou Ah Eu fui tentar trocar De faixa Travou em cima Da faixa Não sei se é acidente Que bosta que é Se é obra Ai ai Deve ter pegado A marginalzinha ali Mas eu mosquei Olha lá O caminhão lá na frente Lá tá andando Ó o povo brabo Não adianta buzinar Fio Tá com Não quer pegar trânsito Com o policóptero É capaz de pegar trânsito Não sei Rapaziada Eu vou pegar um trânsito Pra voltar Que vocês não tem base Já andei uns dois quilômetros Tudo assim ó Tá com a obra ali na frente Bem numa subida Numa curva Tá uns dois quilômetros Tranquilo Falta trinta e dois quilômetros Pra chegar Eu vou pegar um trânsito De lascar Ai que bosta Tudo travado Cê tá doido Agora nós vai começar A descer a serra Ah já parei nesse posto aqui Com meu pai Esse posto aqui ó E lá no de baixo Também tem a história Com o mico velho Cê tá doido Mas é a primeira vez Que eu vou descer Com essa fiorina Os porta Abaixadinha aqui né Porque os homens É ligeiro Primeira vez Que eu tô descendo Aqui de fiorina Já parei com o pai Nesse posto Serra das Araras Início da descida Cê tá doido Vou botar descendo A serra agora Olha E é bonita As montanhas né Olha só Ui que top Vamos descer Rapaziada Vamos descer Essa arraiada Ihu São os bumbos Que mola aqui Vou gravar Um pedaço Da descida Aí pra vocês Baquete de coco Rapaz É umas curvas brutas Chama que chama Ui Rapaziada Carro descarregado Falta 448 quilômetros Pra ir embora Vai vendo Se a boca é boa Vai vendo Vambora Agora são 4 e 10 Acelerar pra casa Deus nos guarde Nos proteja Vamos embora Saindo do tal Do Soropédica Laziada do céu Dá uma dificuldade Pra andar Nessa doutra Que vocês Não tem noção Mega carregado A pista Tá tudo Entupido Tudo Vermelho Em uma hora e dez Eu andei 60 quilômetros Agora Aí a boca Não é boa Não Viu Pra vir Foi legalzinho Mas pra voltar Tá difícil Pra voltar Tá ouço Rapaziada Qualquer top Que você pega Assim ó Os caminhões Já trava tudo Você tá doido Tá tudo assim ó Os morrão Não rende Rapaziada Esqueci dos seis Rapaziada Foi mal Passei Pinda Pinda Manhagaba É ali em Lorena Se eu não me engano Se eu não me engano Lorena não Cruzeiro É Acho que é cruzeiro Parei no posto Amarelinho ali É Tomei banho Jantei Aí Vim até o Joia da Dutra Aqui em Pinamonhangaba Abasteci E Tamo se botando Tamo se botando Tamina aí Sem zinco Por hora A chuva Deu uma trela É É isso aí Vamo que vamo Rapaziada Fazendo o tal Do rapidão Talbaté 12km São José 48 São Paulo 132 Eita Mas eu vou Por São Paulo Mesmo É Já é Nove horas Quase 8 E 50 E eu vou Ir por dentro De São Paulo Rasga a marginal Ali Rapidão Vai tá vazio E o couro Vai comendo Rapaziada Acendei a luz Aqui Demorou Tá aí Minha necessaire Rosa Minha bolsa Amarela Toaia Moiada Na cama Eita Tamina aí Acelerando Acelerando Caralho Ventei de dar passagem Pro cara Me atrapalhei O motoboy Tudo apagado É um perigo Esses motoboys Ó o liga do motorista Shortão Chinelo Tomado Banho Ajantado Safado Escovar o dente É isso aí Garrafa d'água Bora que bora Rapaziada Graças a Deus Daqui a pouco Nós chega Chama que chama Rapaziada Tamo aqui em Guarulhos Eu vou finalizar o vídeo aqui É Por enquanto Até agora Deu 800km E falta mais 80km Qualquer novidade Eu aviso vocês Mas se Deus quiser Não vai ter não Logo logo Nós chegamos em casa E É isso aí